O que é chapa GlassRock X? A chapa GlassRock X é uma placa de gesso com aditivos especiais revestida nas duas faces com véu de fibra de vidro e composto polimérico, como a gente pode ver na imagem ao lado. Eu estou com uma amostra aqui dela e, ao invés do papel cartão que geralmente é utilizado no drywall, aqui a gente tem o véu de fibra de vidro dos dois lados e também fibra no núcleo, que aumenta muito a resistência dela e permite utilizar até em vedações exteriores. Aliás, ela foi desenvolvida para ser utilizada em fachada, em regiões, em áreas sujeita à ação das intempéries. Existem duas normas internacionais que podem ser citadas. A BS520, onde dá os requisitos para chapas diferenciadas de drywall, e uma STM específica para chapas de gesso com véu de fibra de vidro. Que é o termo glasmat, que utiliza em tradução livre manta de vidro, que seria o véu de fibra de vidro. Aqui no Brasil a gente tem atualmente a 16831, onde tem os requisitos para classificação de chapas diferenciadas para drywall. Existe um selo de uma outra série da GPID, que é a InfoGPID, onde apresenta esses diversos tipos e a glaswalk se enquadra no tipo E, que seria para áreas exteriores. Aí, ao lado, você vê todas as especificações e algumas diretamente ligadas ao ambiente externo, que seria a absorção de água, resistência à raio ultravioleta, entre outras. Aqui está o manual de recomendação de instalação do fabricante, onde você vê diversas oportunidades, desde áreas como forros de piscina, áreas curvas devido à flexibilidade da chapa, pórticos e até em revestimentos de fachada. Aqui tem um exemplo para fachada. E aí, eu vou pegar aqui essa amostra, né? Aqui a gente utiliza uma estruturação metálica, que é o steel frame, que, em relação ao drywall, ele é mais esparrudo, ele é específico para esse fim, onde ele tem uma resistência muito maior para vento, carga, né? Então, aqui ele tem uma espessura maior, tal. E aí, você tem a lã de vidro, que contribui tanto para a acústica, quanto também para a resistência ao fogo. Aí, tem a membrana impermeável, a chapa de gesso em siglas ROC-X, e depois, tem o tratamento da junta com a malha de fibra de vidro, toda a estruturação do base coat, e aí, sim, a camada do base coat, para vir o acabamento final. Em nossos projetos, geralmente, a face externa está ficando com essa configuração, e internamente, para aguentar o tempo requerido de resistência ao fogo, a gente tem utilizado uma ou duas chapas RF para compor a vedação externa. E aí, está um exemplo de uma obra atual, onde o projeto da GP&D especificou a GLASS ROC-X numa fachada, no interior de São Paulo, é um prédio alto, e está no momento do parafusamento no steel frame, da mesma forma que uma chapa comum, e ali, também, dá para ver a membrana impermeável antes da instalação. Nesse projeto, também, foi utilizado o lã de vidro, e agora, vai vir o tratamento das juntas, e a estruturação para o base coat, e o acabamento final, que vai ser em textura acrílica. Esse vídeo utilizou como materiais de referência a Sangoban, e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brits. Até a próxima!